Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula? A nossa videoaula de hoje é o laço que foi utilizado na nossa guirlanda rendada, o pessoal gostou bastante e até estão aguardando a videoaula, então estou aqui para fazer para todas vocês. Para fazer esse laço vamos usar os seguintes materiais, fio Duna da Círculo, essa cor aqui está lindíssima e esse fio é maravilhoso, a cor é o 3635, vamos precisar da agulha de tapeçaria para nossos arremates, uma agulha soft 2,5 da Círculo, a tesoura para nossos arremates, aqui dois enfeites, tem aqui os sininhos para dar o charme à nossa peça, também vamos precisar de manta acrílica para fazer o enchimento do nosso laço, é bem pouquinho, então vamos lá, vamos dar início. Com o fio Duna, eu vou iniciar aqui um cordão, primeiro aqui ó, a laçadinha inicial, prontinho, agora vamos fazer um cordão com 13 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Faço essa correntinha que eu não vou fazer, eu venho na próxima, na segunda e faço um ponto baixo, vou fazer em cada correntinha de base um ponto baixo por toda a carreira, totalizando 12 pontos baixos, eu tenho um passo aqui mais adiantado. Ficando dessa forma, meus 12 pontos baixos estão feitos, observem, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e novamente ponto baixo sobre ponto baixo, vamos repetir 12 pontos baixos. Vamos fazer isso por toda a carreira. E quando chegar aqui no finalzinho, mostro mais uma vez como vamos fazer. Cheguei aqui, sempre eu faço uma correntinha e volto repetindo os pontos baixos sobre pontos baixos. Eu já tenho um passo aqui mais adiantado, tá aqui, ó, observem, eu fiz aqui, eu vou tirar aqui pra facilitar. Olha, eu trabalhei 15 centímetros de pontos baixos. Ficando dessa forma. Essa é a primeira parte do nosso laço. Vamos precisar de duas partes igual a essa aqui. Vou dar uma adiantada, vou fazer o meu outro lado e já volto com todas vocês. Mas façam duas partes exatamente igual a essa aqui, com 15 centímetros, que vamos estar emendando e dando início ao nosso laço. Prontinho, dei uma adiantada, observem como fica uma graça. É o primeiro lado do nosso laço. Aqui eu já coloquei a manta acrílica pra dar esse enchimento aqui no nosso laço, já fiz aqui toda a costura. E aqui depois eu termino e faço o meu arremate. Agora aqui, ó, fiz aqui meus 15 centímetros, fizemos duas partes dessas aqui, exatamente iguais. E agora, vamos caminhar em cada carreira que fizemos aqui de ponto baixo, vamos estar novamente fazendo um ponto baixo em cada carreira. Esse aqui é o acabamento do nosso laço. Fica bem bonito e na hora da costura fica certinho, então fica um acabamento bem legal no nosso laço. Vamos caminhar com pontos baixos por toda a carreira, em cada carreirinha, um ponto baixo. Novamente aqui, ponto baixo, 12 pontos baixos e novamente ponto baixo. Até chegar aqui, onde já volto com todas vocês pra dar continuidade. Então, vamos fazer por toda a volta pontos baixos. Vou dar uma adiantada e já volto. Prontinho, finalizei aqui, ó, fiz pontos baixos por toda a carreira, por toda a volta. E aqui finalizei com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a costura. Deixei aqui um pedaço, olha, considerável que dê pra fazer as costuras. Então, vamos lá. Sempre eu vou pegar a alcinha de dentro, com a alcinha de dentro de cada lado do meu trabalho. Bastante delicadeza. E vamos fechando. Pode também fazer com a agulha de crochê, mas acho que pra visualização, dessa forma fica melhor. Olha, peguei na alcinha de dentro. Nas duas alcinhas de dentro. Observem como está ficando. Bem fechadinho. Então, vamos costurando. É sempre essa mesma costura. Vamos fazer esse processo. Por toda a carreira. Até chegar aqui, ó. Onde já mostro como vamos fazer pra ir pra esse ladinho aqui. Que eu não vou cortar o meu fio. Então, vamos dar uma adiantada e eu já volto. Prontinho, observem que já ficou bem fechadinho. Já fiz toda a costura. E chegamos aqui. E falta esse ladinho aqui para costurar. Lembrando que temos que deixar um pedacinho sem costurar pra colocar a manta acrílica. Pra não ter emenda, observem que eu coloco a minha agulha aqui de tapeçaria. E eu não vou puxar. Eu vou deixar de uma forma que não repuxe o nosso ponto. E vou seguir costurando. Olha. Vamos costurando, ó. Pegando a alcinha de dentro. Novamente, ó. A alcinha de dentro. Vamos fazer a nossa costura. Bem gostosinho de fazer. E vamos costurando. Por toda a carreirinha. Vou dar uma adiantada e mais ou menos quando faltar aqui uns seis pontos, não vamos terminar que eu vou, vamos colocar a manta acrílica. Vou dar uma adiantada e já volto. Prontinho. Estou aqui com as minhas duas partes. Parece uma almofadinha, uma graça. Logo vamos costurar. Mas vamos lá, uma adiantada. Precisamos fazer duas fitas. Temos essa daqui. Vou mostrar como eu faço. Vamos fazer a laçadinha inicial. E vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na quinta correntinha, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. E agora, vamos finalizar o quinto ponto baixo. Faço uma correntinha, vamos virar. E novamente, repetir os cinco pontos baixos. Pontos baixos sobre ponto baixo. Sempre, dessa mesma forma. Vamos fazer um total de treze centímetros. Olha, bem certinho. Treze centímetros. E agora, vamos dar continuidade à costura aqui do nosso laço. Mas já vamos dando uma adiantada. Vamos precisar de duas tiras como essa. Então, vamos lá. Estou aqui. Olha, observem que eu vou pegar as duas partes aqui iguais. Sempre costuramos na alcinha. Sempre pegamos só uma alcinha de cada lado. Mas se pegarmos dessa forma, ele não vai ficar bem presinho. Então, eu aconselho, é assim que eu faço nos meus, eu pego, olha. Estou saindo daqui, eu vou pegar as quatro alcinhas de cada lado. Ó. E volto, pegando as quatro alcinhas. E agora sim. Eu pego sempre uma de cá. São quatro. Observem, nós estamos prendendo. E vamos novamente. Pegamos. Peguei as duas. Peguei três. E venho aqui na quarta. Bem tranquilo. Essa parte aqui não vai aparecer. É mais pra dar sustentação ao nosso laço. Olha, já tá ficando bem presinho o nosso laço. Vou dar continuidade até aqui. E já volto com todas vocês. Vamos fazendo sempre essa costura. Bom, gente. Tá aqui o nosso laço. Eu vou mostrar como vamos fazer essa partezinha aqui. Fizemos aquela costura. Arrematamos o fio e cortamos. Agora eu vou mostrar essa partezinha aqui pra fechar o laço. É bem simples. Vamos fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E mais duas. E mais duas pra subir. Uma, duas. Venho aqui na quarta correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Totalizando cinco pontos altos. Dessa forma. Subo uma, duas, três correntinhas. Viro e novamente ponto alto ou sobre ponto alto. Vamos fazer um total de sete carreiras. Esse mesmo processo. Subo aqui, ó. Três e novamente, vou repetir aqui cinco pontos altos. Foi essa partezinha aqui, ó. Do meu laço. Fiz sete carreiras. E costurei aqui, uni. E ficou dessa forma o nosso laço. Aqui essa partezinha. Nos vídeos anteriores, eu mostrei. Agora, eu vou só fazer aqui, ó. Vou costurar. Se vocês quiserem fazer essa parte aqui maior da fita, pode. Fica bem bonito. Mas, como a minha é uma encomenda e é pra guirlanda, não pode ficar muito grande. Que aí, atrapalha o enfeite. Eu vou fazer aqui a minha costura. E fica dessa forma. Eu gosto de dar essa biradinha aqui. Dá um charme. Vou tá colocando. Vou costurar aqui a minha fitinha. E já volto com o meu laço finalizado. E depois, é só cortar os nossos fiozinhos. Prontinho. Concluí aqui o meu laço. Costurei as minhas fitas. Coloquei os dois sininhos pra dar um tchan no nosso laço. Tá prontinho. Eu vou deixar uma dica bem legal. Nós usamos o fio Duna pra trabalhar esse laço. E ele ficou com 15 centímetros. Pra ficar com 12 centímetros, é só mudar a espessura. Eu aconselho a trabalhar com o fio Anne. E a agulha número 2. Que aí fica com 12 centímetros. E fica um laço menorzinho. Então, ficou aqui o nosso laço. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto